PASSEREL Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição de PASSEREL Fátima Tristão é a responsável pela empresa Mike Lackett A PASSEREL falou do seu percurso no mundo da maquilhagem e do novo projeto no Funchal Mike Lackett chegou há poucos dias ao Funchal Dedica-se a cuidar da imagem profissionais de televisão, teatro, cinema e moda Fátima Tristão desvende os objetivos e alguns segredos do sucesso de 25 anos A tratar da imagem pessoal e profissional de muitas caras conhecidas do mundo audiovisual A PASSEREL, Fátima Tristão mostra-se satisfeita com a abertura do ateliê Está a ser um sucesso, abrir esta empresa na Madeira foi um desafio, mas já está a ser um sucesso, felizmente E tenho que agradecer aos madeirenses, claro que sim Fazia falta? Eu acho que fazia, eu acho que fazia Não é, os meus serviços, eu já disse isto várias vezes e vou repetir que é O meu serviço não é melhor do que aquilo que já existe aqui, não é melhor Mas eu acho que é diferente Eu venho trazer um bocadinho, um bocadinho de inovação Venho partilhar os meus serviços, portanto, todo o meu conhecimento durante 30 anos Que é o tempo que tenho desta profissão Que tenho visitado um bocadinho de vários sítios da Europa Que ainda hoje continuo a fazer workshops lá fora E portanto, acho que é essencial E a maquilhagem, tudo o que tem a ver com maquilhagem Portanto, a minha arte É sobretudo um setor que está sempre com inovações Está sempre a evoluir Está sempre, está sempre E portanto, eu acho que é imprescindível Nós estarmos sempre informados E eu consigo e gosto muito de partilhar Tudo aquilo que vou adquirindo em vários sítios Seja em Portugal, seja fora, seja na Europa Portanto, eu acho que é essencial Eu, se consigo partilhar Também tenho esse dom, um bocadinho do da palavra, não é? Portanto, se consigo partilhar, eu acho que é essencial E apaixonei-me por esta ilha E portanto, não tinha outra hipótese Eu estive cá há uns anos atrás No 5 para a meia-noite Quando fizemos o 5 para a meia-noite aqui no Funchal E adorei Adorei a ilha E principalmente as pessoas As pessoas, para mim, é o mais Consegue ser ainda o mais importante Portanto, da forma como eu fui acolhida E da forma que gostaram do meu trabalho E então foi uma das razões que me trouxe à Ilha da Madeira Fátima Fátima, como é que apresenta a MyClacket? Muito bem A minha empresa é uma empresa que existe desde 2010 Virada para maquilhagem de televisão Sobretudo Virada para televisão Porque eu funciono em televisão há 30 anos Portanto, era o normal E que decidi Portanto, juntamente com outras pessoas Que tenho um diretor Portanto, tenho uma pessoa que me trata de tudo Que é o senhor Jaime Lopes E juntamente com a minha filha Que também está na área como atriz Que é a Rita Tristão da Silva E portanto, decidimos alargar um bocadinho os horizontes E decidimos como continuar Porque o meu cliente é basicamente RTP E outros canais, outras estações, logicamente Mas... E decidimos alargar um bocadinho Alargar os horizontes Que é prestarmos outro tipo de serviço Tanto para casamentos, batizados, eventos Portanto, tudo que é festas Ensinar principalmente a mulher de hoje em dia Que está muito mais à frente quanto a mim Eu acho Porque nós cada vez somos muito mais independentes E portanto, ensinar a mulher A maquilhar-se A conhecer os seus olhos A conhecer a sua pele E portanto, nós alargámos um bocadinho por aí Não só para a televisão Mas para outros tipos de situações Alargámos a nível de guarda-roupa Eu tenho estilistas a trabalhar comigo Portanto, conseguimos fazer um styling completo Portanto, quem precisar de ajuda Nós também já estamos Temos um ateliê O nosso ateliê é em Cascais Portanto, Lisboa E aqui na Madeira Abrimos agora, como sabe Pronto, inaugurámos agora dia 12 Portanto, alargámos um bocadinho A todos os níveis Fomos buscar Eu trabalho com O material de cabelos que nós trabalhamos É nosso Portanto, contactámos um laboratório Em Espanha E mandámos fazer o nosso próprio produto Porque eu também trabalho com cabelos Também já há uns anos Pronto, portanto, o produto é nosso Que é o My Hair Que só é para tratamento de cabelo Só tratamento E há pouco tempo Fomos a Berlim E fomos buscar uma marca maravilhosa Que é uma marca profissional Que é a Criolã Que nós representamos E, portanto, que também vendemos Utilizamos-la Logicamente Utilizamos as nossas marcas Mas também vendemos Portanto, é uma empresa Como vê Que presta serviços E também vende produto E que dá os seus cursos Eu dou workshops Cursos profissionais A todos os níveis Para moda Para televisão Para teatro Para fotografia Portanto Eu acho que já chega Portanto, estamos a falar De uma empresa que cuida Da imagem de profissionais De televisão Teatro e moda A Madeira justifica este investimento? Claro que sim Então não justifica A Madeira tem A Madeirense é uma mulher bonita É uma mulher Que precisa Exatamente como todas nós Como todas nós De um bocadinho mais De... Como é que eu vou explicar? Seja qual for Seja a Madeirense Seja a Souriana Seja aquilo que for Eu acho que Nós temos Temos tudo Temos tudo para sermos Mulheres Não há mulheres feias Não há Eu acho que há mulheres Às vezes um bocadinho Descuidadas Descuidadas Pronto, é isso Derivado ao nosso stress À nossa vida do dia-a-dia Porque não temos tempo Ou porque temos filhos Ou porque acordamos tarde Mas tirarmos cinco minutos Cinco minutos da nossa vida E soubermos aplicar Uma basezinha Uma sombra Um batom Se soubermos aplicar Como deve ser São cinco minutos São cinco minutos E esses cinco minutos Fazem parte Depois quando nós Antes de sairmos de casa Olhamos para o espelho E é sempre Uma mais-valia Eu acho que é sempre Uma mais segurança Até para sair Porque é essencial Nós mulheres Nos sentimos muito bonitas Eu acho Eu acho que é o principal E portanto Justifica-se Claro que sim Claro que sim A Fátima já referiu Portanto que a sua empresa Vai também atuar No campo dos cursos E dos workshops Sim Quem é que pode Frequentar Estas ações? Toda a gente Por favor E eu já disse isto Até os homens Portanto Que lhe pareça Eu em Lisboa Tenho maquilhadores Tenho maquilhadores E como se sabe Eu trabalho com Com jornalistas Com apresentadores E cada vez mais Cada vez mais Os homens estão Muito ligados Porque há imensos Há imensos Metrosexuais Hoje em dia Não sei muito bem Se é metro sexual Se é o que é Não Às vezes é um engano Os homens cuidam-se Cada vez mais Eu tenho jornalistas Que têm os seus E tenho apresentadores De televisão Que têm os seus cremezinhos Que gostam Que se maquilham Porque têm que se maquilhar Todos os dias Isto relativamente A televisão Tem a ver com as luzes Tem a ver com tudo Portanto Que se maquilham E que depois Gostam muito Têm que tirar a maquilhagem Têm que fazer o tratamento À sua pele Eu tenho homens Com cremes para os olhos Com creme hidratante O que eu acho essencial E acho Ótimo Eles cada vez Se cuidam mais Eles cada vez Portanto Esta área Está perfeitamente aberta A qualquer pessoa A qualquer Portanto Os cursos que eu dou Tanto pode ser A nível profissional Que dura um bocadinho Mais de tempo Logicamente Porque são mais completos Mas Podem ser Cursos Cursos mais pequeninos De auto make up Que também são 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 Para aí Não sei Eu não tenho Muita noção Porque agora Não tenho Que ao meu diretor Ele é que me trata Disso tudo Mas São para aí Dez horas É uma coisa assim Que se pode fazer Uma hora Duas horas Por dia E E que são Ótimos E que se aprende A utilizar Aquilo que se tem em casa Porque a primeira coisa Que faço É pedir às pessoas O que é que tem em casa Ai não Não tenho vergonha Não traga Traga que eu vou lhe explicar Qual é a melhor maneira De utilizar isto Porque provavelmente Você não sabe O que é normal Não é? Exatamente como eu me sentar Aí nessa carreira Não sei mexer nos pés Pronto É um bocadinho por aí Portanto Está aberto A todas as idades A todas as pessoas De todas as idades A sério Venham porque é muito divertido Sendo uma empresa Com esta dinâmica E que vem do continente Foi fácil recortar Os profissionais Olha Eu digo-lhe uma coisa As minhas alunas Aqui na Madeira Eu estou a acabar agora O primeiro curso Acabo agora na quinta-feira São Espetaculares São maravilhosas 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 mesmo É muito fácil sim É muito fácil Então deduz-se Que está a trabalhar Só com profissionais Da Madeira Não Não estou Eu estou a trabalhar Agora estou a dar cursos A duas pessoas Perfeitamente Olha Uma Uma trabalhava numa loja Que vendia roupa Como vê Pronto A outra Trabalhava numa E trabalha Numa receção De um cabelareiro Portanto não há Agora Querem aprender mais Se vão usar os serviços É normal Que sim Pois com certeza Pois estão a pagar Um curso completo Estão a pagar Um curso profissional Pois com certeza Que vão Que vão usar os meus É normal É lógico Eu quero cada vez mais Recrutar cada vez mais Porque eu vou precisar Das pessoas Eu vou precisar Porque qualquer trabalho Que eu tenha aqui na Madeira E já fui contactada Para alguns Sim Portanto eu tenho que cá voltar Em fevereiro E em março Porque 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 tenho marcações E porque tenho Que formar gente Eu vou precisar Das pessoas Sim Sim Mas pessoas Daqui Não tem porquê Não tem mesmo porquê Eu trazer pessoas Do continente Ou pessoas Não tem porquê Eu vou utilizar Eu estou na Madeira Sou madeirense Pronto Tenho que utilizar O madeirense Pois com certeza Que sim E como é que as pessoas Podem contactar A sua empresa Olha Podem contactar Por Facebook My Claquette Portanto vão ao Facebook Está lá Está lá My Claquette Podem contactar Nós estamos Aqui o ateliê No Funchal Está na Praça Amarela Está na Praça Amarela Portanto é visível Porque tem logo A publicidade na porta Ou por telefone Que muito sinceramente Eu adoraria dizer Mas pronto Mas não sei de qual Muito sinceramente Mas dirijam-se À Praça Amarela Praça Amarela Ao centro E veem logo Porque está na porta É por cima Da escola inglesa Portanto nós estamos Aí no primeiro andar Por favor Vão-nos visitar Nem que seja Só para verem O ateliê Que está muito bonito Mesmo Aquilo é Não é Não está Impessoal Está muito bonito Está muito acolhedor Nós divertimos-nos imenso Eu sou uma pessoa Já vi Muito faladora É muito E dou As aulas principalmente São muito práticas Eu não paro de falar É certo Mas as aulas São muito práticas Porque tem-se Aproveitar o tempo Todo que se tem E portanto Vão-nos visitar Sim à Praça Amarela E vão ao Facebook À página da My Plaquete E apareçam A maquilhagem Para o dia-a-dia É diferente Da maquilhagem De um apresentador Não E sim Um apresentador A maquilhagem Dia-a-dia Depende Depende da pessoa em si Você pode ser Um bocadinho Mais discreta que eu Certo? Certo Logo aí Já temos uma pequena diferença Pronto Você trata da sua pele Tem que haver uma boa Uma boa base Para mim É Aliás Isto diz tudo A base É a base da maquilhagem É a pele Havendo uma boa pele Logo aí À partida Já é uma coisa muito boa Não é? O facto Às vezes Há pessoas com peles melhores Há outras com peles piores Depois há peles mais envelhecidas Ok Pronto Até aí Está certo Havendo uma boa pele Depende Depende da descrição de cada um Se você gosta Dos olhos mais discretos Os tons Têm que ser uns tons mais clarinhos Apesar de Eu quanto a mim Não saio de casa Sem pôr uma base Um rímel E ponto final E um blushzinho Uma corzinha Pronto E aí Está bom E aí está bom Pronto Porque eu também sou discreta Muito sinceramente Pronto E não sou Não faço parte de Casa de Ferreira Espeto de Paulo Não, não Eu não saio de casa sem me maquilhar Não saio Não consigo sair Pronto Agora De um apresentador O apresentador é completamente diferente Depende do programa Se for um programa para a noite Por exemplo Se a gente vir A Filomena Cautela Que faz o 5 para a meia-noite Que é uma mulher E que faz um programa de noite Depois com certeza A maquilhagem de noite É muito mais completa Também se você No dia-a-dia For para um jantar à noite Ou para um coquetel Ou para um coquetel Não, que é final de tarde Mas se for para um jantar de noite De gala Pois com certeza Que tem que exagerar Um bocadinho mais Não é? Porque senão não se vê Não é? Pronto Portanto Usa-se normalmente Os olhos um bocadinho fumados Ou se usa um berinjela Ou se usa um cinzento Ou se usa mesmo um preto fumado Portanto para quem gosta O risco O risco no olho Perdão Tem que ser muito mais evidente O que durante o dia Não se põe Não se Pode-se pôr Mas até é um bocadinho ridículo Se eu tiver um apresentador Durante o dia Que me ponha Sei lá Umas bestanas bestiças Ou que me ponha Um alhar mais carregado Ou que faça um fumado a preto Eu muito sinceramente Também não concordo Não acho bem Não é? E é o que se vê mais aí Infelizmente Mas pronto Mas isso é opção Dos apresentadores Ou do próprio maquilhador Pronto Agora A diferença está A diferença está De facto Na forma Como se Na forma Como se Como se gosta Mas A única coisa Que difere De um De uma pessoa Que se maquilha O dia-a-dia Para um apresentador É de facto A base A pele Também Principalmente Porque Você se põe uma base na pele E se sai para a rua Não precisa de pôr um pó por cima Não precisa de pôr a pele mate Em televisão A pele tem que ser A pele tem que ser mais trabalhada A base é um bocadinho mais grossa Sim Sim E tem que ser mate Porque o brilho O brilho dá suar Fica muito feio Esteticamente Fica muito feio Portanto E fere por aí Pois Por causa de De aparecer no ecrã Sim As luzes As luzes Sim Portanto Há que ter Esses cuidados Muito Uma Uma pessoa que Vá fazer Maquilhagem Em televisão Sim Tem que ter em conta Esses promenores Tudo E mesmo Em publicidade Mesmo Se se grava Que hoje em dia Já é raro Filmar-se Película Utilizar película Não é? Utiliza-se o digital O 4K Portanto Há certas determinadas coisas Que nós maquilhadores Teremos Temos mesmo Que estar informados Para saber O que é que se vai fazer Porque uma coisa é uma maquilhagem Para preto e branco Seja fotografia Seja vídeo Outra coisa é uma maquilhagem Para Para 4K Ou para digital Portanto São coisas completamente diferentes E nós Temos que Mesmo que estar informados Sobre isso Porque não é só agarrar Nos pincéis E nas paletes E nas cores E fazer Não E já agora que estamos a falar Da televisão Sim Eu falava Nas produções Para Por exemplo Uma novela Para um filme Para uma produção de teatro Portanto Estes 3 Itens Que eu estou a falar Portanto Cada um destes É preciso ter uma formação diferente Sim Novela Se começarmos pela novela Novela Não vale a pena inventarmos muito Porque não há tempo Porque não há tempo Os produtores estão sempre em cima Portanto As novelas começam muito cedo Os maquilhadores São praticamente Sempre os primeiros a chegar Exatamente Com os atores E portanto Novela Não há muito tempo Não há como É muito rigoroso Porque dentro de uma novela Assim Tanto o maquilhador Como o cabeleireiro São obrigados A preencher Fichas de racor O que são fichas de racor As fichas de racor Têm O nome de cada ator E de cada personagem O dia O dia de filmagem E o número de cena Um racor É Se um ator Filma Hoje Com o cabelo cor-de-rosa E imagino O cabelo cor-de-rosa E a boca Vermelha Ou a boca Seja como for Se o ator Grava hoje Assim É capaz de continuar A gravar A continuação Da mesma cena Daqui a 15 dias Portanto Por aí servem as folhas de racor Não é? Têm que ver o que é que fizeram Há 15 dias atrás É complicadíssimo É complicadíssimo Complicadíssimo E portanto Como são muitos atores Quanto menos se complicar Melhor Mas sim Maquilhagem é essencial Filme Filme para mim É das coisas mais maravilhosas Mais maravilhosas Eu prefiro mil vezes Peço imensa desculpa Mas eu prefiro mil vezes Filme Porquê? Porque Porque filme Nós O trabalho do maquilhador É antes Antes de se filmar Portanto Especificamente O realizador Diz Há todo um studyboard Portanto o studyboard São São as fotografias De cenas Não é? São os Os retratos de cenas Que nós temos que seguir O trabalho maior É assim Que É assim que o ator chega Mas depois passamos horas A fio sentadas Numa cadeira A tirar brilhos Só Não há nada E filme é diferente Filme É um bocadinho Mais fechado É um bocadinho Mais familiar É um bocadinho Eu falo Eu falo De filme Porque Porque eu fiz vários E tenho muitas Saudades Não tenho agora Grande tempo Mas conto aqui Na Madeira a fazer Porque já tenho Mais ou menos Um contacto E portanto Estou Estou muito excitada Pelo facto De E queria muito Fazê-lo Queria muito Fazê-lo O filme Pronto Depende muito Não é? Da maneira como o filma Não é? Da maneira como Porque eu como lhe digo Película Eu acho muito difícil Até porque Hoje em dia Já se tem imensas coisas Para substituir E muito mais baratas Película É uma fortuna Mas Sim Não há Não tem tanto problema Relativamente ao Record da novela Não é? Não é uma Não se faz com tanto Stress O filme Faz-se com mais calma Nós temos muito mais tempo Para fazer Para fazer o nosso trabalho Pronto Eu acho Para mim Quanto a mim É uma coisa muito mais completa E teatro? Teatro Teatro Hoje em dia É raro Nós fazemos teatro Eu por acaso Estou ligada A uma companhia de teatro Em Lisboa Que é o Palco 13 E que faz peças Maravilhosas É daquilo que eu gosto Há muita fantasia Nós acabámos agora De fazer A Alice no Peixe das Maravilhas Dentro de um jardim Que é fora De um teatro E havia Os bonecos Eram extraordinários Que nós os preparámos Antes de começar Foi tudo preparado A nível de guarda-roupa Foi tudo preparado Antes da estreia E que nos deu Um gozo maravilhoso E tivemos todos os dias Tínhamos mesmo Que maquilhar os atores Porque tínhamos que fazer Os Gatos Porque tínhamos que fazer A Dama de Copas Porque tínhamos A própria Alice Que foi a que nos deu Menos trabalho Agora de resto O Chapeleiro Que nos deu Que nos deu mesmo Muito trabalho Sendo que O teatro Claro Claro Que nos dá Que me dá a mim Um gozo Extraordinário E relativamente A maquilhagem Tem que ser sempre A dobrar Portanto Na novela Quanto menos trabalho Como lhe disse Quanto menos trabalho Melhor Quanto menos trabalhou Se for a maquilhagem Melhor Porque não há tempo E portanto É praticamente Chapassinho Todos os dias No filme Menos estressante Apesar que Depende dos realizadores Porque os realizadores De cinema Têm muito mau feitiço Mas pronto Nós já sabemos disso Menos trabalhoso E depende Depende Daquilo que o realizador Quiser Portanto Ou dá menos trabalho Ou menos trabalho Portanto depende Da história Não é? O teatro Seja ele qual for É o dobro O dobro Da maquilhagem Porque a pessoa Que está sentada Na primeira fila Tem que ver Exatamente a mesma coisa Da pessoa Que está sentada Na última fila No balcão Portanto A maquilhagem Tem que ser sempre A dobrar Sempre a dobrar Mas E eu tenho muita pena De não haver até mais teatros Porque o problema É que os teatros Hoje em dia Não têm dinheiro Para pagar Coisíssima nenhuma Porque a gente já sabe Como é que as coisas É, sou de feito Pelo mínimo Pois, claro Fátima Entrando um pouco No campo Mais pessoal Se é que trabalhou Ou ainda trabalha Na RTP Como é trabalhar Na RTP? Ah, é extraordinário É extraordinário A RTP É a minha primeira casa Não é? A segunda casa É onde eu durmo É onde eu vivo A RTP Vai ser sempre A minha primeira casa Porque eu entrei ali Em 1987 Não é? E portanto Eu nem tenho palavras Nem consigo Descrever Eu hoje em dia Já não vou lá Tantas vezes Porque O grosso do meu trabalho É cá fora Mas tenho uma equipe toda A trabalhar ali dentro E cada vez que entro Cada vez que tenho que lá ir Para resolver Seja aquilo que for E hoje em dia E hoje em dia Alguns trabalhos Eu faço Outros Nem por isso Mas como é trabalhar Na RTP? Meu Deus Olha, eu vou lhe dizer Uma coisa Eu sou Eu considero-me uma pessoa Muito realizada Profissionalmente E pessoalmente Logicamente Mas Derivado Ao amor Que eu tenho Por aquilo que faço E eu sempre fui Uma pessoa muito abençoada E hoje em dia Considero-me ainda Uma pessoa muito abençoada Porque eu faço Aquilo que gosto E ainda me pagam Por isso E portanto Eu acordo Todos os dias Sempre Com vontade De picar o meu cartão E de entrar Dentro daquela casa E ver A minha família Que são as pessoas Que lá trabalham E como é Tratada a imagem De tanta gente conhecida? Olha Tem dias Tem dias Porque eles também Têm muito mau feitio Eles dizem que não Que eu é que tenho mau feitio Mas Mas Depende das pessoas Estou a brincar Estou a brincar Quando deve calcular É fácil É fácil É fácil Eles também conhecem-nos ali Há muito tempo Eles conhecem-me há muito tempo Portanto Basta terem confiança Basta Basta se sentirem seguros Porque sabem à partida E dão ideias Todos nós falamos Eu não chego ali Não imponho a minha vontade Não é? Portanto Normalmente fala-se Com o apresentador Há uma conversa Com certeza Ah pois com certeza que sim Pois com certeza É verdade que Vão estar Iluminados Transmitem uma imagem Do programa Mas Penso que há aqui Um equilíbrio Entre o gosto pessoal Do apresentador E aquilo que se quer Do programa Claro Claro que sim Mas isso é evidente Isso é normal Para mim é um bocadinho Mais fácil Porque Se eu conheço o apresentador Se eu conheço a pessoa Há muito tempo Eu sei perfeitamente À partida O que é que ela vai pedir E ela já sabe também Que nem vale a pena Tristão Não vale a pena dizer Porque Porque eu sei Que isto Que isto vai resultar Portanto é muito mais fácil Então quase que posso Que posso dizer E concordo Ou discorda Daquilo que eu vou dizer A maquilhadora É também um pedacinho De psicóloga Tudo Tudo Nós somos o cartão De visita Da empresa Nós somos um cartão De visita O maquilhador É um cartão de visita Porque Seja apresentador Seja convidado A primeira coisa que faz Quando chega É sentar-se na cadeira Do maquilhador Porque qualquer pessoa Que dê a sua entrevista Que vá falar Seja do que for Ou que vá apresentar Um programa Tem que se sentar Na cadeira do maquilhador Nós E o maquilhador Com alguma experiência E vai-se apercebendo Conforme vai maquilhando Vai-se apercebendo Do estado De nervos Porque Se é um convidado E vai lá pela primeira vez É normal Que as pessoas estejam nervosas Portanto nós damos por isso E a nossa função Além de maquilhar A nossa função É Acalmá-la Portanto é Não se preocupe Ou porque Isto é direto Mas isto é 10 minutos E está bom E o que é que vai falar E o que é que não vai falar Portanto A nossa função Também é essa Passa um bocadinho por aí Claro que sim Nós somos um bocadinho Psicólogas No meio daquilo tudo Não é? Quem é Quem é que já Gostou mais De maquilhar? Ai 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 Isso é muito complicado Isso é muito complicado Porque Como deve calcular Em 30 anos Já me passou Praticamente tudo Pelas mãos Ou seja Infelizmente até Alguns Jumoristas E apresentadores Que já não estão Que já não estão Entre nós Não é? E é muito complicado Eu respondo E vários artistas E vários cantores A nível internacional Olha Eu posso lhe dizer Que Há uns tempos atrás Há uns anos atrás E isto Eu não estou De maneira nenhuma A dizer que foi a pessoa Que eu gostei mais de maquilhar Está fora de questão Fora de questão Para mim Todos os dias E quem me calha nas mãos É sempre É sempre uma mais-valia É sempre uma mais-valia Eu tenho Uma 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 apresentadora De televisão Que eu não vou dizer o nome Mas se ela ouvir Ela vai saber Ela vai saber Que eu estou a dizer Que estou a falar dela Que me dizia Tristão Nós apresentadores Pronto agora sou eu Para ti é mais uma Não é? Não Não é Eu enquanto estou a trabalhar Eu estou a fazer Eu faço o meu trabalho Da melhor forma que sei E que posso E que posso Mas tantos jornalistas Como todos os apresentadores Dentro daquela casa Não são Mais eu Não são Não são Eu levo-os todos Tenho-os todos Sempre comigo Porque o meu trabalho Não acaba Quando eu pico o ponto de saída Da RTP E entro na minha segunda casa O meu trabalho continua Na minha casa Porque eu revejo tudo Tudo aquilo que fiz Tudo aquilo que lhes falei Tudo aquilo que ouvi Portanto não Não é de todo Mais uma E isto eu quero dizer Que gosto Gosto de toda a gente Que trabalha ali Se quer que eu lhe diga Uma coisa especial Que me deixou Que me deixou Muito nervosa E que me deixou Deus me livre Fui contactada Para fazer um filme Isto aqui há uns anos atrás Para fazer um filme Que o fui fazer Ninguém me disse nada Eu quando cheguei Era o senhor Jeremy Irons E portanto Bloqueei Fiquei completamente bloqueada Não é Repare Com isto não estou a dizer Que é Foi das pessoas Que mais gostei de maquilhar Não Foi uma nova aprendizagem Porque aprendi imenso com ele Pelas conversas que tínhamos Não é? No intervalo do filme O filme era um filme de época Ainda por cima Que foi filmado Uns dias em Sintra Eu adorei conhecer o senhor Adorei trabalhar com ele Aprendi imenso E foi de facto Uma das pessoas especiais Que também apareceram na minha vida Histórias Há muitas histórias engraçadas Durante 30 anos Acho que não Sim, sim Sim Há muitas Há muitas Alguma que possa contar? Lembrar-me agora De uma especial Olha Há tantas 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 A nível Dentro da RTP Há imensas Mas pronto Agora fora Olha Nós fazemos O verão total Há muitos anos Pronto Eu faço o verão total Para aí há 10 anos Ou mais Ou mais Provavelmente há mais Portanto eu corro o país De uma ponta à outra Nós andamos com a mala Da maquilhagem E com a mala Com a mala da roupa Dentro do carro Porque temos muito pouco tempo Para dormir a casa Durante 3 meses Que é os meses de verão E portanto Como deve calcular Nós conhecemos De tudo De tudo Portanto A população De cada terriola Que nós passamos Pronto Histórias engraçadas Humilhentas Humilhentas Eu ainda hoje Nem que seja Ao passar a fim de semana Com os meus filhos Ou quando vou de férias A um sítio qualquer E há sempre gente Ou que saem de um café Ou que saem E que me conhecem na rua Porque é mais fácil Conhecerem do que eu Porque é muita gente E portanto não E venho sempre E venho sempre Com um saquinho para casa Ou com choriças Ou com farinheiras Ou com uma garrafinha de vinho Porque eu sou muito Dada ao vinho É certo Agora Pronto E é sempre muito engraçado Porque Aqui há uns tempos atrás Eu também Vinha Fui à Serra da Estrela Com umas pessoas amigas E entro num café E E o senhor Os senhores que lá estavam no café Conheceram E foram logo chamar Os habitantes Que viviam Nas casinhas ao lado E vieram Com concertinas E vieram com tambores E fui montar uma festa no café E E pronto Ali Houve ali um bailinho Que não foi da Madeira Foi da Serra da Estrela Mas São São Há muitas histórias Com certeza Como deve calcular Não lhe vou contar as histórias Sobre Com apresentadores E com atores E que não vou fazer isso Porque senão só trabalho Senão não vou trabalhar mais Não é? É isso Corta-me o pio Mesmo a terminar A conversa Vá já longa Sim Uma sugestão Para uma maquilhagem Para um jantar Logo à noite Ai que bom Que bom Primeiro A minha sugestão É vá até comigo Ali ao meu hotel Aliamos tantinho Que eu ponho A linda de morrer Para ir ao seu jantar Mas pronto Não tem tempo Pronto Depende Daquilo que tem em casa É Tapar o brilhinho Um bocadinho o brilhinho Da sua pele Tapa com uma basezinha Ou mesmo com um pózinho compacto Pronto Tapar uma olheirinha Não é? Um bom anticerne Pronto Uma sombrinha no olho Se não quiser pôr sombrinha Pelo menos agarre num lápis castanho Ou preto Faça um risco Siga o contorno Da sua pestana Pronto Esbata Com um pincelinho Muito rímel Muito rímel Ponha um blanchezinho Um batom um bocadinho mais carregado E fica linda de morrer E apanhar esse cabelo Se faz favor Muito obrigada Por favor Eu é que agradeço imenso Eu é que agradeço Passarelo Dia 7 Estes dois Estão a ser uma Mãe Que se adora Ter a novo No Portugal Estão a ser mais Doce Eu tenho a consciência Que vou competir Com os melhores do mundo Depois do que ela se faz Vem ver Que é Ficada Eu estava a dizer Ao ouvir Do programa Passarelo É que adoro Estar aqui na Passarelo Neste momento Passarelo 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 Passarelo